Olá, humanos! E aí, como vocês estão? Então, nas últimas semanas e meses, eu estive um pouco aflita, não vou mentir, porque estava segura de que não tinha frizz, nem escabe-ré no meu cabelo, pós-transição capilar, o que era uma coisa que eu gostava muito, principalmente na Argentina, porque como o clima era seco, né, aí o meu cabelo ficava, ali, todo pleno, bonitinho, até que cheguei em Fortaleza, cidade tropical, sol, praia, meu cabelo começou a crescer, comecei a usar vários produtos entupidos de sulfato, e foi isso que aconteceu. O meu cabelo se rebelou de uma forma que eu não podia acreditar, e eu tive que dizer, mas, oh meu Deus, eu tenho escabe-ré ou eu tenho frizz? Gugliei um pouquinho na internet até tentar achar a fórmula secreta para poder tirar todo aquele frizz do meu cabelo, ou deveria dizer, todo aquele cabelo no meu frizz, porque eu já não tinha mais cabelo, minha cabeça era completamente uma nuvem esponjosa de fios danificados. E aí eu disse, se esta triste história está acontecendo na minha vida, é porque eu tenho que compartilhar para ajudar outras pessoas a se acalmarem, assim como eu, que estou pleníssima, zentos, cem por cento, nem aí. Primeiro de tudo, para a gente entender, vamos conhecer um pouco da estrutura do nosso cabelo. Ela é uma parte morta do nosso corpo, tá? O que cresce é o que fica aqui dentro do folículo, e folículo é aquele buraquinho por onde sai o fio. Então o nosso cabelo é dividido basicamente em três partes. A medula, que é a parte mais interna, ela é encontrada nos fios brancos, e é formada por fibras de creatina. E depois da medula vem o córtex, que ali, vamos dizer, é a parte do meio. Ele compreende basicamente toda a massa capilar, e ele é o responsável pela forma, corresistência e elasticidade do cabelo. O que pode chegar a danificar o nosso córtex são as mesmas coisas que danificam a nossa cutícula, que é a parte externa do cabelo, que seriam procedimentos químicos e instrumentos de calor. A cutícula, ela é responsável por brilho e textura. Vai de seis a oito camadas sobrepostas, uma por cima da outra. Ela é coberta por uma camada de lipídios invisíveis resistentes à água, que ela funciona como se fosse um hidratante natural para os nossos fios. Que é a camada de gordura. Compreendido como é formulado o nosso cabelinho, vamos lá para a grande questão. É frizz ou escabe hair? Primeiro, o frizz. Quem é que pode ter? Todas as pessoas que possuem cabelos. Isso mesmo. Muito bem, a razão. O frizz, ele é proveniente de climas mais úmidos. E quando você faz aquela escova bem mal feita, sabe? Que o cabelo fica muito sem saber entender. E essa questão de umidade mais cabelo ressecado, dá uma eletricidade estática no cabelo. E o que diabo é isso? É física. Essa estática, ela faz com que os cabelos menores e danificados se arrepiem, dando como indicativo aí de que o seu cabelo está precisando de um pouco mais de hidratação. A causa pode ser o que eu já falei inicialmente. Cabelo ressecado, clima úmido e também uma escova mal feita. E aí, indo para a parte que nos interessa. Scab hair. Scab hair do inglês vem como uma tradução dizendo que seria um cabelo cicatrizando ou cicatrizado. Quando a gente faz química, seja ela progressiva, texturização, alisamento, permanente, essa química, ela afeta de uma maneira direta o nosso folículo capilar, que é justamente por onde saem os nossos pelinhos lindos e maravilhosos. E aí, quando a gente está lá no salão, a maioria das vezes, quando o procedimento é bem feito, a gente não sente nenhum incômodo no nosso couro cabeludo. Mas, às vezes, pode ser que você tenha tido experiência como a minha. Se você não sabe, vai nesse vídeo aqui que ele explica direitinho como foi a história e trajetória do meu cabelo. Eu senti uma ardência muito forte e formaram feridas no meu couro cabeludo, porque a cabeleireira, ela aplicou de uma forma incorreta. E aí, acabou danificando bastante vários dos meus folículos capilares. E, bom, o que acontece? O cabelo, quando ele nasce, ele começa a nascer cicatrizando, ou seja, um scab hair. Eu sabia disso? Obviamente que não. Mas, obviamente, que várias pessoas podem passar pela transição capilar sem terem o scab hair. Obviamente, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas do mundo. Você acha que não vai ter uma pessoa que não passe por isso? Óbvio que vai. No início da minha transição, até cheguei a dizer aqui em alguns vídeos, eu não tenho scab hair, meu cabelo é lindo, maravilhoso, porque não cortei ele antes. Mas, eu realmente morava num lugar frio, seco, e eu tava fazendo cronograma capilar frequentemente. Daí, vem outra questão. Cronograma capilar realmente ajuda no combate do scab hair? Isso aí vai ficar tema pra outro vídeo, tá bom? O que a gente tem que saber aqui agora é que o scab hair, ele tem tratamento. Porém, ele requer um pouquinho de tempo e paciência. Você provavelmente já conhece a humectação, que é o ato da gente nutrir o nosso fio por inteiro. No caso do scab hair, o que a gente tá tentando ajeitar e reconstruir é a nossa fibra capilar, porque o cabelinho, ele começa a nascer lá de dentro, né? Então, a gente tem que tratar o cabelo lá de dentro. A gente vai precisar bastante de proteínas hidrolisadas, óleos vegetais e depantenol. Proteínas hidrolisadas são as coisinhas que fazem a hidratação fixar no nosso cabelo. Porque não adianta de nada a gente tomar banho, lavar o cabelo com shampoo com sulfato e aí passa um hidratante no cabelo e hidrata, não sei o que, não sei o que. E não retenha aquela hidratação. Uma dica de proteína hidrolisada baratinha que tem no mercado é a da Iamasterol. Muita gente gosta dela, muita gente tem resenha dela aqui no YouTube. Depois disso vem os óleos vegetais, que juntamente com as proteínas hidrolisadas, eles ajudam na porosidade do cabelo. E logo depois vem o depantenol, que é o hidratante. Para reter a hidratação do depantenol, a gente usa a proteína hidrolisada e também o óleo vegetal. Uma outra coisa também que ajuda você e auxilia a melhorar aí no seu tratamento contra o scrub hair é a redução de shampoos com sulfato. O melhor seria fazer o no-pull, mas se você puder fazer o low-pull isso aí já ajuda bastante. Porque se você não entende nada de sulfatos, vai nesse vídeo aqui que eu postei aqui no canal, que eu explico direitinho o que é que eles fazem no cabelo e o porquê que eles estão nos shampoos. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante explicativo pra você. Agora já dá pra saber se você tem free, se você tem scrub hair, se você já passou pelo scrub hair e nem percebeu. Se você gostou já sabe o que tem que fazer. Me segue lá no Instagram, tô postando vários videozinhos mais aleatórios por lá também. Tem vídeo de bullet journal, tem vídeo de edição de fotos e eu sempre tô postando umas coisinhas nos stories. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Me diz aqui nos comentários, você tem free ou tem scrub hair? Porque eu, minha filha, era scrub hair. É scrub hair, mas vai passar, vai passar.